Platinei Bloodborne e até agora a ficha não caiu. É sério, mano, parece mentira que eu, um cara que raramente platina os jogos, né? Platinou um jogo Souls-like e de todos eles, o jogo Souls que eu mais tinha preconceito antigamente. Aliás, o jogo tem praticamente 9 anos e eu só fui jogar pra valer agora. Resultado? Bom, eu descobri uma obra-prima e consigo sim entender hoje em dia o motivo pelo qual tanta gente é apaixonada por esse título. Hoje, eu também sou. Assim como vocês, eu me tornei mais um viciado pelo sangue antigo. Eu já fiz um ou dois vídeos comentando sobre a minha experiência com esse jogo, conforme eu jogava e tal, mas eu acredito que esse vídeo aqui em questão vai ser a minha conclusão, né? A conclusão de toda a minha experiência, agora que praticamente terminei tudo e posso dizer a vocês o porquê esse jogo se tornou tão especial pra mim, tão importante na minha vida. Eu espero que, com esse vídeo, pessoas que já jogaram consigam se identificar e pessoas que ainda não jogaram sintam-se instigados mesmo a dar uma chance ou mesmo nova chance ao jogo que, pra mim, foi uma das obras mais incríveis que o Hideata Miyazaki e a From Software entregaram pro mundo. Se você não me conhece e caiu aqui do nada, prazer, eu sou o Kalil e você está no GamerLiu Games, um canal que sempre passou longe de Bloodborne, mas que nos últimos dias tem respirado os ares desse universo tão rico que, sem dúvida alguma, merece atenção, destaque e a sua oportunidade caso ainda não tenha jogado. Bom, pessoal, como eu já falei aqui no canal, meu primeiro contato com Bloodborne não foi muito satisfatório. Eu simplesmente morria à torto e à direita, não entendia nada, eu não tinha paciência e eu acabei abandonando nos primeiros minutos por duas ou três vezes que eu tentei jogar ao longo dos anos desde que ele foi lançado, né? Com a chegada das novas tecnologias, eu comecei a ganhar um certo tipo de preconceito também com o game, né? Aliás, onde já se viu jogar um game a 30 FPS com serrilhado? Intancável, injogável, impossível! Pois é, eu nunca estive tão errado na minha vida e eu digo isso porque esse game, né, ele tem me ensinado que pro jogo ser bom, ele não necessariamente precisa de um gráfico absurdo a lá Red Dead Redemption 2, uma história bem contadinha te pegando pela mão como um The Last of Us Part 2 ou até mesmo um 4K 60 FPS de cegar os olhos como um God of War 2018 no PC. O jogo, ele precisa ser bom e isso se dá a vários fatores que não necessariamente tem aí o gráfico como seu pilar principal. Aliás, eu já joguei jogos de gráficos inacreditáveis, mas que foram completamente esquecidos na memória e galera, eu não estou apregoando aqui contra gráficos, tá? Antes que alguém já venha com conversinha fiada. Eu estou dizendo que jogando esse game eu me senti um idiota porque quantos outros jogos impressionantes eu talvez esteja perdendo hoje por simplesmente não ter o gráfico da Unreal Engine 5 na tela, tá ligado? Consegue me entender? Existem jogos muito bons onde os gráficos não são o seu forte e o Kalil aprendeu, né? Enfim, eu repugnava Bloodborne por acreditar ser muito difícil pra mim também. Esse era outro fator, né? Eu não confiava no meu taco pra jogos Souls. Eu achava que era uma besteira jogar esse game a 30 FPS, um jogo difícil, com bastante serrilhado na minha cara. Então assim, eu ficava jogando um monte de empecilho, saca? Bom, o tempo passou, na verdade nove anos se passaram e chegou a febre Elden Ring em 2024 novamente por conta da DLC Shadows of the Tree, que sim, se você ainda não jogou e está pensando em jogar, vai sem medo porque só ele já merecia outro gote, tá ligado? Bom, durante as lives que nós fizemos aqui dessa DLC no canal, mais e mais pessoas comentavam no chat coisas como, ah, Lil, joga Bloodborne. Cara, o próximo Souls aqui no canal tem que ser Bloodborne e tal. Alguns eu respondia, outros eu ignorava pelo medo de ter que jogar esse game só porque o meu público gostaria de me ver jogando. Olha só, mano, que pensamento pequeno, né? Pois é. Acabou que entre uma live e outra, citaram Sekiro na parada e era outro game que eu tinha abandonado por achar muito difícil. Eu, sinceramente, pensei que nunca conseguiria terminar Sekiro, mas sei lá, mano. Deu um estalo e eu pensei, meu, por que não, né? Ele é mais atual, tem um gráfico legal, jogabilidade que me parece bem interessante e, caras, começamos a jogar aqui o Sekiro. Definitivamente foi uma das coisas, né, uma das experiências, vai? Mais satisfatórias da minha vida e, sim, eu superei os meus limites zerando esse game e, atualmente, eu tô quase platinando ele também. Galera, foi nesse momento que o bichinho do Souls e da coragem, de verdade, me pegou de um jeito que eu falei, estou pronto. Eu estou pronto pra tentar Bloodborne pela última vez. Se não for agora, não vai ser nunca mais. É sério, eu percebi rapidinho quanto tempo eu tinha perdido, ignorando Bloodborne ao longo dos anos. Eu não sei explicar direito, né? Eu também não sei se todo mundo vai entender o que eu tô falando, mas, dessa vez, foi diferente. Tudo ali parecia novo. Não parecia mais datado. Os 30 FPS que me incomodavam pra caramba e tal, aos poucos, meus olhos foram ignorando isso, cara, e se acostumando com o jogo. E foi como se, não só a comunidade que tava ali comigo e tal no chat aquele dia, mas como se o próprio jogo também, ele me abraçasse aquele dia dizendo, cara, bem-vindo a um universo do qual nunca mais você vai esquecer, tá ligado? Foi mágico, sei lá, né? Já aproveito, inclusive, pra dar um recado muito importante aqui. Sabe aquele jogo que você desistiu? Aquele jogo que você desinstalou por algum motivo, sei lá, e nunca mais voltou a jogar, né, alguns anos atrás e tal? Sério, agora, mais velho e tendo experimentado tantas outras coisas novas e tal? Meu amigo, minha amiga, dê uma nova chance. Assim como eu, talvez você esteja perdendo uma das melhores experiências da sua vida e, por mais que eu diga, né, hoje tá arrependido por não ter aproveitado antes e tal, sei lá, ao mesmo tempo, eu acho que tudo tem um tempo certo, né? Um momento exato aí na vida da gente pra que, quando vivenciarmos experiência X, ela fique gravada na nossa mente pra sempre, sabe? O meu tempo pra com Bloodborne foi 2024. Talvez seja o seu também. Tanto com Bloodborne quanto com outros jogos, né, que, como eu falei, você acabou deixando passar. Tenta de novo. Vai por mim. Tenta de novo. Enfim, eu rapidamente fiquei apaixonado por todo o universo do jogo. E mesmo sem entender nada sobre a lore, tal, coisa que eu fui aprender mais tarde, tudo ali era convidativo e me prendia. A começar pelo mundo do jogo, que, de início, né, me parecia muito ali com Castlevania, sabe? Um mundo cheio de monstros de todos os tamanhos, mortos-vivos, lobisomem, vampiro. Teve até um dia que eu comentei com o pessoal, né, que eu tava jogando ali, parecia um jogo inspirado em Van Helsing, sei lá, né? O clima do game é bem tenso, escuro propositalmente, cheio de velas pra tudo quanto é lado, caixões espalhados pela cidade inteira, pessoas mutadas com pás, facões e tochas, como que, sei lá, numa inquisição mesmo ali atrás de mim e tal. E o meu objetivo era matar tudo e todos, né? Aliás, no jogo a gente é um caçador. Então isso meio que me trouxe, assim, Van Helsing também, né? O design dos inimigos foi uma das coisas que mais me chamou a atenção dessa vez. Desde os inimigos que são os mobzinhos ali do mundo, aos bosses gloriosos, gigantes e que te intimidam muito, né? Tudo é muito bem feito e muito bonito. Não foi a falta de um 4K a 60fps que me impediu de enxergar e glorificar cada um desses detalhes que até hoje estão lá bem perceptíveis pra quem quiser ver, mesmo na versão que o jogo se encontra. O game tem muito do estilo steampunk, Londres vitoriana, uma pegada lovecraftiana. E, cara, eu sempre curti tudo isso e tava jogando, naquele momento, um game que me colocava pra dentro de um universo que eu tanto curtia, né? Mas que eu não sabia que ele existia num game simplesmente por ter preconceito e medo, galera. Eu morria de medo desse game, como eu já falei aqui, né? Da sua dificuldade e tal, da sua falta de guia, né? Na direção de onde ir e o que fazer. Tudo isso me afastava e eu tava perdendo um universo que eu já gostava, só não sabia que estava ali. Olha que doideira, né? Hoje eu entendo e eu agradeço a From Software por fazer jogos onde você avança explorando e aquilo que você não encontrar, mais tarde a comunidade vai te ajudar. Eu tô perplexo, impressionado com a comunidade dos Jogos Souls. Pelo menos a comunidade de Jogos Souls que tem vindo aqui no canal, né? Obviamente que em todo lugar, em toda comunidade, existem pessoas legais e pessoas ruins e tal. Isso é normal, mas por hora eu só tenho conhecido pessoas impressionantes que durante todas as lives que eu fiz, estiveram ali comigo batendo o cartão, me orientando, me ensinando a não fazer as coisas erradas, explicando caminhos, segredos, quais armas são as mais legais, gemas, runa, traje a buscar no mapa. Sério, eu aprendi em pouco tempo que os jogos da From são feitos pra que o jogador explore ao máximo. E ao achar alguma coisa nova, compartilhe com os demais pra que pouco a pouco, todo aquele game, todo aquele universo possa ser destrinchado, né? De maneira conjunta. E galera, eu tô apaixonado por esse método no qual hoje eu posso dizer que eu também passo parte. Olha que delícia, né? É muito legal essa questão de tudo estar oculto, nada tá pegando na sua mão ali. Não, você sai e o mapa tá ali e explore, tá ligado? E quando você encontra alguma coisa, alguém não encontrou ainda, ó mano, você já foi naquele lugar? Tem tal coisa lá. Aí o cara pega e pra te compensar, fala de outro lugar que ele achou também. Cara, é muito louco. Desde sempre, eu fui acostumado com jogos onde, no mapa, é possível ver tudo que existe, pontinhos me mostrando o que fazer, onde ir. Então, quando eu caí em jogos como Elden Ring, Sekiro e Bloodborne, cada lugar novo encontrado era meio que uma vitória, tá ligado? Uma satisfação tão grande quanto derrotar um boss difícil. Porque a sensação que aquela descoberta traz, né? É de tipo, eu encontrei, sabe? Não foi o mapa, os indicadores, não foi o jogo que me incitou a achar esse lugar. Eu achei. Velho, talvez seja por isso que os jogos da From, ou simplesmente jogos nesse estilo, inspirados e tal, tenham hoje tanto valor. A sensação de recompensa é tremenda, e eu quero continuar sentindo isso por mais e mais jogos que virão nesse mesmo estilo futuramente. Enfim, já aproveito pra agradecer cada um que esteve, né? E ainda está comigo acompanhando as lives de Jogos Souls aqui no canal, tá pessoal? Agradeço de novo. Já devo ter agradecido aqui agora, mas agradeço de novo. Todos os dias eu aprendo muito com vocês. A forma com que vocês distribuem gratuitamente e de boa vontade o conhecimento que tens, galera, é muito significativo pra mim. Muito obrigado. Ainda falando da atmosfera, né? De Bloodborne, esse é um jogo que você raramente vai se desligar, porque a todo momento ele te faz lembrar do lugar sinistro que você está, né? O lugar perigoso e ao mesmo tempo épico também, né? E isso se dá muito a trilha sonora impecável que esse jogo carrega nas costas. Pessoal, eu como um cara que sempre, desde pequeno, foi amante de música clássica, eu sou músico, eu toco violino, adoro música erudita, canto gregoriano, coral, New Age, e velho, a trilha sonora desse jogo tem tudo isso, carrega tudo isso e com um peso inacreditável. Uma atmosfera sinistra, pesada, uma melodia... Não sei, mano, é um bagulho doido, sabe? Eu não faço ideia quem foi o responsável pela trilha sonora, eu ainda não pesquisei isso e tal, mas esse cara, essa orquestra, merece todas as palmas do universo mundo, mano, porque o que eles conseguiram criar entra na cabeça e no coração do jogador. joga a gente lá pra dentro do game, tá ligado? Desde as músicas mais calmas, serenas e sinistras das fases, até as grandes músicas dos bosses, dos chefes, que são carregadas de emoção, tensão e melodicamente bem feita, tudo ali brilha. Toda hora eu ficava abismado a chegar no chefe e ouvir a sua trilha sonora. Teve momento que eu só ficava fugindo do boss pra ouvir a sua trilha sonora inteira. Quem assistiu aqui a live contra o German, não tá ligado, né? Geralmente, elas começam calmas, né? Com muitas cordas. Ora nós temos um violinista solano, outra hora vários violinistas no trêmulo ou no psicato e do nada, BOOM! Aquela explosão de vozes abraçando o jogador e sem dó jogando a gente pra realidade que tamo vivenciando ali. Mano, tensão. É momento de tensão. Esplendor. Cara, fascínio. E talvez até outras coisas que eu nem saiba o nome e tal, mas tudo isso me prendeu e ainda me prendem nas músicas contra os bosses. Loucura, né? Quer uma dica de ouro? Ao jogar Bloodborne, vá nas configurações e aumenta o som da música. Deixa ela sobressair as outras duas configurações que tem ali que é vozes e som ali do combate, enfim, o bagulho sonoro todo ali. O bagulho sonoro é bravo. Mas é isso aí, você entendeu. Deixa a música sobressair, tá? Você não vai se arrepender disso. O mais louco de tudo isso, galera, é saber de vocês que aparentemente o canto entoado pelas vozes das batalhas dos chefes ali contam a história daquele chefe em latim. Caramba! Tipo, eu não sei se é quente essa parada, tá? Mas foi o que vocês contaram pra mim ali durante as lives e, mano, minha mente explodiu como alguém consegue ter pensado em todos esses detalhes. A orquestra e os compositores dessa trilha, repito, merecem todo o reconhecimento possível. Os caras são bravos. Das músicas disponíveis do jogo, as minhas três favoritas, as minhas quatro favoritas ali é o tema de batalha contra a Maria na DLC, o tema do Lawrence, meu Deus, né? Do German e a música tema do jogo que toca ali na hora que você abre o game, mano. São incríveis. O mais doido é que em momentos que não temos uma música propriamente dita tocando, o jogo ainda não te permite desligar daquele universo porque você sempre vai estar alerta, cara. Sempre vai estar ouvindo alguém lamentar, alguém chorar, pessoas conversando na sala do lado, vozes falando coisas estranhas e grunhidos de seres que certamente você não vai querer encontrar no dia a dia andando por aí, né? Tudo te mantém intenção e atenção absoluta. Mas aí, quais músicas do jogo você mais curte? Comenta aqui, já pausa o vídeo, comenta pra eu saber e aproveita pra deixar aquele visceral no like pra ajudar o vídeo, tá bom? Caso você esteja vendo a nova ferramenta do YouTube por nome Hypa, se você estiver gostando desse conteúdo, se você estiver se identificando, se está comigo aqui até agora, Hypa esse vídeo, tá? Clica lá pra que o YouTube possa levar o conteúdo a mais pessoas que nunca jogaram Bloodborne e possam agora dar uma chance, beleza? Conto com vocês. Galera, o que é mais louco de tudo isso que eu falei até agora é tipo, como que eu não notei nada disso lá atrás em todas as vezes que eu tentei? Mano, eu não fui, né, adiante. Que loucura, né? Bom, é como eu disse, eu me conforto na ideia de que não era o meu tempo e realmente eu acredito nisso, talvez se eu tivesse passado pelo game quando ele lançou ainda mais jovem, inexperiente, um moleque, talvez eu não teria dado a devida atenção, sei lá, agora é o meu momento. Sobre o gameplay, pessoal, depois de Sekiro, acho que é o Souls mais gostoso, rápido e frenético que tem, sabe? As mecânicas de combate são satisfatórias, o barulho do sangue jorrando a cada acerto é muito gratificante, o sistema de parry que aqui, acredite ou não, é feito com balas de uma arma de fogo, mano, isso foi uma pegada muito bem feita e sacada, saca? E pra finalizar, o golpe visceral que nada mais é que um ataque bem dado quando o inimigo está estunado pelo parry que você deu e, cara, isso deixa o jogo ainda mais gostoso, né, a mecânica de combate. Vai por mim, você vicia nessa parada e não para mais de fazer depois que você aprende. Velho, eu mesmo, depois que eu aprendi o parry, né, seguido do visceral, eu queria fazer isso em tudo que eu via no mapa, até na parede, se me deixasse, eu iria fazer. É viciante, essa é a palavra. Pessoal, existe uma parada nesse jogo que eu não vi em nenhum outro Souls, que são as armas. Bloodborne tem uma gama enorme de armas interessantes, tipo, interessantes mesmo, né, que te fazem querer testar todas elas e passar um tempo aprimorando cada uma pra você poder entender certinho como elas funcionam. São armas no mais puro e rico estilo steampunk e o mais da hora é que o game tem uma mecânica que permite você mudar, né, fisicamente a arma, né, o estilo dela, tal, ao apertar um único botão e nisso, o gameplay com ela muda completamente daquilo que você já vinha fazendo. Mano, é basicamente duas armas em uma só. A começar com o cutelo, né, uma das primeiras armas que você pode utilizar, ele começa fechado ali e apertando um botão ele abre pra causar mais dano e mais alcance. Velho, tem uma espada que você simplesmente transforma ela num arco. Tem noção? Loucura! E aquela espadinha que você, tipo uma esgrima, né, que você encaixa na bainha e se transforma num espadão de mão dupla. Cara, eu achei que já tinha visto de tudo até pegar o que carinhosamente apelidaram aqui no Brasil de cortador de pizza. Mano, olha isso aqui. Mano, que doideira, cara! Que doideira! Existem armas que podem ser conectadas se transformando em uma só e você ganha, né, mais um ou dois tipos de ataques diferentes. Galera, isso aqui é um charme de Bloodborne e eu nunca tinha visto isso antes, né? As armas de fogo são outro detalhe à parte. Existem várias. Eu, particularmente, eu só uso bacamate, barcamate, sei lá, um negócio assim o tempo todo, né? Mas existem pistolas diversas e até canhões que se você quiser utilizar. É uma doideira só. Pessoal, eu realmente nunca imaginei que eu estaria fazendo um vídeo desse falando sobre Bloodborne. Nunca pensei que iria jogar, terminar, fazer DLC e platinar. Ontem, finalmente, eu consegui platinar o game e foi uma sensação muito mais emocionante do que eu pensei que seria, pessoal. Ah, já era! Já era! Platina! Troféu! Caramba, chegou Chegou Caraca, mano Chegou Ai, que da hora, mano Platinamos o Bloodborne, que da hora Eu me emociono porque não foi uma platina qualquer Foi a platina de um jogo no qual eu posterguei por nove anos A platina de um jogo que eu temia A platina de um jogo que eu não entendia Achava feio, criticava E ver aquela notificação subir Foi pra mim uma prova de superação, pessoal De todo o meu coração, eu acredito que essa platina, até o momento Foi a platina mais importante da minha vida Porque ela me mostrou que se eu me esforçar Se eu me der a chance E se eu deixar de lado o meu preconceito com games Que até então eu achava que não valeriam a pena Eu posso descobrir mundos incríveis Por isso essa platina foi tão importante pra mim E mais uma vez Agradeço você que esteve nas lives Me apoiando, me deixando Não desistir Nos confrontos mais terríveis do jogo E acreditando que daria certo Deu certo E você faz parte disso com certeza Galera, minha sede pelo game Ela tá tão grande Que hoje eu não tenho planos de desinstalá-lo É um jogo que eu pretendo sempre visitar Nem que seja pra fazer um NG+, usando uma nova arma Experimentando builds diferentes Testando o copy com a galera no modo história Ou nos cálices Quem sabe platinar numa outra conta Sei lá Eu durmo e acordo pensando no universo do jogo Fui atrás de mídia física pra comprar Comprei Tava jogando a versão da Plus Comprei o game base E comprei a DLC digital também Eu tô atrás de vídeos sobre lore Já vi alguns e estou procurando ainda mais Tô, tipo, comprando estátuas Funko, bonequinho E tô vendo que se essa sede continuar Quem sabe um dia eu acabo até fazendo uma tatuagenzinha De algum dos símbolos do jogo Mano, sei lá Nossa, Calil, mas você gostou? Gostei, galera Gostei muito Gostei tanto a ponto de dizer Que já se tornou um dos tops jogos da minha vida E assim como muitos de vocês Eu sou mais um que vai aguardar ansiosamente Por um Bloodborne 2 um dia Sei lá Quem sabe, né? Eu espero estar vivo quando isso acontecer Embora Sekiro Seja, na minha opinião O melhor jogo técnico Que existe da From Software até agora Na minha opinião Bloodborne tem um Q Diferente Eu não sei explicar Quem já jogou Sabe o que eu tô falando, né? Por hora Eu tô aqui farmando As melhores gemas do jogo Só pra deixar meu personagem O mais OP possível, sabe? Durante a live de ontem Nós conseguimos uma Agora faltam mais duas E eu me conhecendo bem Eu não vou parar só nisso, não O recado que fica aqui, galera É o seguinte Você Que assim como o Calil de ontem Despreza o game Por ser um jogo Souls Onde o foco é a dificuldade Cara Sério Só vem, mano Vamos tentar junto Assim como a comunidade Foi incrível comigo Eu me disponibilizo Durante as lives Pra jogar co-op com você Te ajudando naquilo Que eu aprendi Né? Com esse pessoal Da hora E caso eu também Rosque em um momento Ou outro Tal Mano, fica tranquilo Que a gente vai ter Toda uma galera Acompanhando E nos ajudando Também, né? Não tenha medo Né? Não deixe Que esse medo Te afaste De uma possível Experiência Da sua vida Embora A gente esteja Falando de Blood Isso se estende A tantos outros jogos Onde a premissa Talvez tire você Da zona de conforto Mas que depois Vai te dar Muito orgulho Muito prazer Tanto sentimento De descoberta E superação Que os momentos Difíceis Enfrentados Vão servir de degrau Né? E boas lembranças Ô meu amigo Na moral Vamos superar Isso aí Bora Hoje Eu já tô Partindo Pra mais Experiências Assim O próximo jogo No canal Vai ser o Demon's Souls Depois os Dark Souls Né? E que saia Ou pegue aí Ânimo em querer Platinar todos Por que não? Eu já não me acho Mais incapaz Muito pelo contrário Sekiro e Bloodborne Me tornaram Capaz de tudo E eu quero Que você também Seja Ignore os 30 FPS Ignore o serrilhado Enfrente a dificuldade Proposta E assim como eu Hoje Seja você também Um novo caçador Tema O sangue antigo E se o desespero Bater e tal Mano Não se preocupa A gente tá aqui Aliás Um caçador Nunca está sozinho O sangue antigo E se o desespero E se o desespero Ouija an sales E se reza ou E se reza ou Que você também